Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o David, testes de velhos sistemas Hoje nessa videoaula estarei mostrando para vocês o módulo CTE Ou também conhecido como CTE Que seria o conhecimento de transporte eletrônicos Ele é utilizado nas transportadoras, né pessoal? Então, primeiramente estarei clicando duas vezes em cima do módulo CTE O sistema vai ser aberto aqui para nós Bem tranquilo A primeira coisa que eu vou fazer aqui pessoal É vir nas configurações e informar qual é o certificado digital Podemos estar clicando aqui nos três pontinhos E aqui você vai informar o certificado digital que você está utilizando na sua empresa Feito isso, vai clicar em OK E vai informar a senha também, tá pessoal? Abaixo se você deseja Toda vez que abrir o módulo CTE Ele pedir o login e senha Basta você deixar igual assim Beleza? Ao lado nós temos também a possibilidade de enviar o e-mail automaticamente após a emissão Tem a possibilidade também, né? Lembrando que nas configurações Para o e-mail você vai lá no cadastro No menu ST de massa, tá pessoal? Aí vai colocar as configurações lá na aba e-mail, tá pessoal? Vai colocar as informações da SMTP, endereço, assenho do e-mail, tudo bem certinho Beleza Abaixo nós temos a possibilidade também, tá pessoal? Aqui de calcular o pedágio também no valor total Formando o pedágio, ele já calcula automaticamente o valor total do CTE, né? Abaixo nós temos também a possibilidade de somar o pedágio A base de cálculo de semestre também Na segunda aba nós temos também as configurações padrões financeiras Centro de custo, plano de conta, espécie Você pode estar definindo isso, bem tranquilo Podemos estar clicando em gravar F8 Beleza Agora vamos vir aqui então em CTE Beleza pessoal Lembrando que a gente vai fazer alguns testezinhos, pessoal Do CTE Aqui a gente vai fazer em homologação Posso vir em configurações E aqui a gente vai estar utilizando o ambiente de homologação, tá pessoal? Não tem valor fiscal, tá? Esse é a homologação Aqui é um destinado para testes Aqui já o ambiente de produção, tá pessoal? Ambiente de produção aí sim já tem valor fiscal, tá pessoal? Aqui é um ambiente já com valor fiscal, tudo bem certinho Mas vamos utilizar aqui no ambiente de homologação Aqui abaixo nós temos o tipo de emissão Pode deixar normal A série, vou utilizar 21 mesmo, né pessoal? Aqui abaixo nós temos também a sequência Lembrando, se você já fazia algum CT Algum outro sistema, tá pessoal? Você tem que dar continuidade, né? Aqui no sistema Porque senão vai gerar duplicidade Então, aqui no caso Você pode estar clicando aqui em alterar E informar qual seria a próxima numeração No caso, se você parar na numeração 40 Você vai colocar aqui a numeração 41, né? Como eu fiz aqui Lembrando que no lado direito Nós temos também o CT O S, tá pessoal? Que seria o conhecimento de transporte eletrônicos De outros serviços Que você pode estar informando também qual seria a sequência Ao lado esquerdo, pessoal Nós temos também aqui a possibilidade de você colocar uma logo Logo marca Também podemos mudar aqui o caminho E onde vai ficar os logs aqui do CT Também o XML, o PDF, o Xemason Onde que ele vai estar buscando Como você quer fazer a impressão do documento auxiliar de CT De conhecimento de transporte eletrônico, né pessoal? Aqui você quer fazer em paisagem Ou em retrato Ou em paisagem Você escolhe, né? E vamos clicar em gravar Beleza? Essas configurações Tá tudo bem certinho Agora, pessoal Podemos estar clicando aqui em novo F4 Beleza? Aqui Mas lembrando, pessoal Pra você fazer o CT Você precisa informar o registro O registro nacional de transportadores rodoviários de carga Tá, pessoal? Esse registro de transportes Você vai vir aqui no cadastro do menu SG Master Tá, pessoal? Aqui a gente vai vir lá no cadastro Vai mudar as configurações do cadastro do emitente Vamos ver aqui em cadastros Emitente Você vai clicar em alterar E vamos informar aqui O registro nacional de transportadores rodoviários de carga Aqui eu vou deixar como tudo 999 Porque a gente tá fazendo somente um teste mesmo Tá, pessoal? Mas você vai verificar com a sua contabilidade Ou a transportadora Tudo bem certinho Vamos verificar aqui Clicar em gravar F8 Beleza? Só vamos fechar essa tela E vamos abrir novamente Fechar e vamos abrir aqui Mostrar clicando em novo Beleza? Aqui como nós podemos observar o nome do CT Né? Pessoal aqui Conhecimento de transporte eletrônico Ou também pode ser feito o CTOS Né? Lembrando Aqui o modelo CTOS Pessoal Lembrando que é o modelo 67 E o modelo do CTE normal, né? Conhecimento de transporte eletrônico Seria 57, tá, pessoal? Quando observar ele vai mudando pra você, né? Estamos emitindo no ambiente de demologação Não tem valor fiscal Ao lado Nós temos a numeração aqui do CTE Que a gente já buscou nas configurações Do cadastro aqui do CTE Mas lembrando que a gente pode estar mudando isso, tá, pessoal? Basta clicar duas vezes em cima E você pode estar alterando se você quiser Bem tranquilo Aqui abaixo nós temos a série Que ele já buscou nas configurações E agora vamos informar a natureza de operação Podemos estar clicando na lupinha E vamos informar a natureza de operação Lembrando que a gente tem operações pra dentro do estado Falando do estado, né? Bem tranquilo Aqui você pode estar clicando em incluir F4 E cadastrar uma nova natureza de operação Lembrando que quando você for cadastrar uma nova natureza de operação Para o CTE Você tem que deixar marcada a opçãozinha aqui, tá, pessoal? CTE Senão não vai aparecer pra eu estar utilizando aqui, né? Bem tranquilo Vou estar fechando aqui Lembrando que você pode estar alterando também Se você quiser visualizar alguma informação, né? Então, bem tranquilo No caso, vou utilizar essa natureza Primeira natureza de operação Que é o transporte pra dentro do estado Aqui ele já buscou automaticamente o seu FAP, né? Automaticamente pra nós, tá, pessoal? Aqui ao lado nós temos também o tipo do serviço Nós temos o tipo do serviço normal Que é aquele serviço que você já foi contratado Um exemplo Automador de serviço Que aquele é a pessoa que está contratando a empresa, né? Contratou a empresa, um exemplo A empresa de transporte A, né? Beleza? Você ainda vai fazer o transporte, tudo bem certinho Vai ter o carregamento, né? O destino início, enfim Então, é um transporte normal que vai estar acontecendo, né, pessoal? Abaixo nós temos também o tipo de serviço de subcontratação Um exemplo O tomador de serviço contratou a empresa A, né? Pra fazer o transporte Só que a empresa A tava com o caminhão estragado E não conseguiu fazer o transporte Então, pra isso A empresa A, ela contratou uma outra empresa Empresa B, um exemplo Empresa B pra fazer o transporte pra ela Então, é a questão da subcontratação Também nós temos o redespacho Que no caso O tomador de serviço contratou a empresa A Pra fazer o transporte Só que a empresa A Ela vai até uma metade do caminho, né? E depois da metade do caminho até o destino final Vai vir uma outra transportadora Que poderia ser um exemplo A empresa B, né? A transportadora Aqui nós temos também O redespacho intermediário Ele segue a mesma lógica, né? Que a pessoa A empresa vai até a metade do caminho E depois vai dar sequência Só que aqui vai ter Mais do que Mais que três Mais que três transportadoras, né? Quando tiver duas transportadoras só, né? Nisso Vai até metade depois Na sequência Então, tem só tem duas Então, pode ser o redespacho Quando tiver três ou mais, né? Você pode ir utilizando o intermediário, né? Então, bem tranquilo Segue a mesma lógica Daí, tá? Beleza aqui A beleza Aqui abaixo nós temos também O serviço vinculado ao multimodal Isso aqui é utilizado Como um exemplo A mercadoria Ela veio de um outro país, né? Geralmente vem por avião Ou vem por avios Aí beleza Digamos que parou ali no porto Depois do porto A pessoa tem que contratar Um exemplo Uma transportadora Que vai fazer o transporte A rodoviado, né? Pegar o caminhão E fazer o transporte Até o destino, né? Então, pode ser Ele foi vinculado ao multimodal Com aviário Ou até mesmo aéreo, né? Então, bem tranquilo Ou se vim para um outro tipo De um outro modal também, né? Você pode estar informando aqui Bem tranquilo Show de bola Abaixo, né? Também nós temos também Pessoal, aqui o tipo Do CT, né? Que seria o CT normal Aquele transporte normal, né? Que a gente estava comentando Início e fim Não aconteceu nada De incorreto E tudo mais Aqui já no caso Nós temos também O CT de complemento De valores, tá? Pessoal Isso aqui é utilizado Quando, um exemplo Não foi Quando que o valor informado Do CT Ele foi mais baixo Do que o valor informado Ali no cobrado Na prestação de serviço, tá? Pessoal Então, você pode estar utilizando Ou também Ele pode ser utilizado Quando não foi destacado Ou em SMS Que era exigido, né? Então, no caso Então, você pode estar utilizando O comprimento de valores Então, se você fez Alguma coisa incorreta Um exemplo O valor Estava mais baixo Que o valor normal Do serviço Exigido Ou o exemplo Foi esquecido Não foi informado Ou em SMS Que deveria ser destacado Abaixo Nós temos também Pessoal O CT de anulação Esse CT Esse CT de anulação Ele é utilizado Um exemplo Quando ocorrer um erro Quando ocorrer um erro Foi feito alguma coisa Incorreta Num CT E não Não pode ser feito Um exemplo Não pode ser Corrigido, né? Pelo Uma carta de conexão Ou cancelando a nota Porque ela já passou Por alguma barreira Ou algum posto fiscal Não consegue Estar mais cancelando, né? E você precisa Fazer um CT de anulação Lembrando Que o CT de anulação Então, tá pessoal Ele Ele tem dois tipos de CT Para a pessoa que Ele é contribuinte do ICMS E a pessoa que Ele não é, né? Com inscrição estadual E sem inscrição estadual A diferença entre eles, tá pessoal? Que sem inscrição estadual Ele não é contribuinte pelo ICMS Ele tem que fazer uma declaração Com o número E a data da emissão do CT, tá pessoal? Para conseguir fazer Esse CT de anulação E já Quando a pessoa tiver inscrição estadual Ele for contribuinte do ICMS Ele precisa fazer Um evento de desacordo E esse evento de desacordo Ele pode ter contato Com a contabilidade Para fazer É obrigatório Que ele tenha esse Esse evento de desacordo Para fazer Esse CT de anulação, né? Beleza E com isso Você anulando Aquele CT de anulação Você vai estar fazendo Agora o substituto, tá pessoal? Você vai estar substituindo E corrigindo aquele ano Que você fez Então fazendo o CT de substituição, né? Beleza Aqui a gente vai estar utilizando O normal mesmo Tranquilo Ao lado nós temos Também, pessoal Que o CT de globalizado, tá pessoal? O CT globalizado Ele tem algumas restrições, tá pessoal? Que no mínimo Precisa ter 5 notas fiscais Distintas, tá pessoal? Utilizando aqui Ele é utilizado Quando que O local de início De carregamento E descarregamento, né? Daquela mercadoria Vai ser o mesmo É o único, né? Carregamento e descarregamento E também Ele é utilizado somente Dentro do estado, tá pessoal? Então essas são Algumas Algumas restrições Que você tem que estar fazendo, tá? Tranquilo Podemos estar desmarcando Aqui ao lado Nós temos também Os tipos do tomador Do serviço, tá pessoal? Aqui a pessoa Que está contratando, né? Que vai estar pagando Aquele serviço Para a pessoa Nós temos o remetente A pessoa que fez Um exemplo A nota fiscal eletrônica, né? Aquela pessoa que fez A nota fiscal eletrônica Aqui é o expedidor Que no caso É a empresa A Que contratou A empresa B Para fazer aquele transporte Que vai estar pagando Também Aqui é utilizado Nesse caso Do expedidor É utilizado No redespacho, né? Então, bem tranquilo Aqui também Nós temos, tá pessoal? Também aqui O recebedor Também, tá? O recebedor Seria aquela pessoa Que vai estar recebendo Que pode ser Utilizar também No redespacho Na questão De você fazer Um exemplo A pessoa A empresa A Ela levou até a metade Do caminho Então a empresa B Ela vai ser o recebedor Ela vai receber E vai levar até o destinatário, né? Então pode ser utilizado Lembrando que o expedidor Ele pode ser, por exemplo, utilizado No redespacho Né? No caso Ou até mesmo Subcontratação também, né pessoal? Bem tranquilo Aqui nós temos também Então O destinatário Que seria a pessoa Que vai estar Entregando A pessoa que vai Entregando aquela mercadoria, né? Ou se tiver Algum outro tipo De tomador de serviço Você pode informar em outros E depois informar aqui, né? Abaixo Bem tranquilo Aqui vamos deixar Como o destinatário mesmo, tá pessoal? Tem a possibilidade Bem tranquilo Aqui Lembrando que o nosso modal O nosso CT, tá pessoal? Ele é utilizado somente Feito somente para rodoviário, tá pessoal? O modal, né? Bem tranquilo Aqui abaixo nós temos também O local Onde que vai ser iniciado A prestação do serviço, tá pessoal? Onde que você vai iniciar o carregamento Vamos informar que vai ser Concórdia aqui mesmo Aqui você vai informar o estado e o município, né? Aqui vamos informar também Onde que vai ser o descarregamento Vamos informar que vai ser Chapecó, uma cidade vizinha Aqui de Concórdia Beleza? E aqui abaixo A gente vai informar também os períodos, tá pessoal? Aqui você pode informar Sem a data definida Ou na data Ou até a data Ou a partir da data Ou no período Então no caso aqui A gente vai informar sem a data mesmo É só pra gente fazer um teste É bem tranquilo Já que vai ser como qualquer data aqui mesmo Já que vai ser no dia Qualquer dia mesmo Qualquer dia mesmo Qualquer dia primeiro Do 6 Aqui podemos informar que primeiro Do 6 de 2019 Se você quiser, né? É bem tranquilo Aqui abaixo nós temos o remetente A pessoa que fez a nota fiscal eletrônica, né pessoal? Então digamos que vai ser aqui O remetente vai ser Estes diversos sistemas Bem tranquilo Aqui abaixo vai ser O destinatário A pessoa que você vai estar entregando aquela mercadoria, né? Então digamos que vai ser aqui A empresa teste mesmo, né? Bem tranquilo Aqui ao lado Nós temos também Se você está fazendo um CTR substituto Você pode estar informando Se o tomador foi incorreto Você pode marcar a opção aqui mesmo Bem tranquilo Aqui abaixo nós temos o expedidor O recebedor que você pode estar informando também, né? Bem tranquilo E aqui agora nós temos também os documentos originários, né? Que seriam aqueles documentos que a gente vai estar referenciando aqui Para a gente fazer o CT, tá pessoal? Aqui nós temos a nota fiscal eletrônica Que você pode estar clicando em incluir F4 E informar qual seria, né? E ter a possibilidade Bem tranquilo Aqui só vai informar o tipo do serviço Como normal mesmo, tá pessoal? Bem tranquilo Aqui podemos estar clicando em incluir F4 E aqui você pode informar qual seria a chave da nota fiscal eletrônica, né? O PIN do SUFRAMA, né? Que isso aqui é utilizado na Zona Franca de Manaus O SUFRAMA, né? Bem tranquilo Que coisa está fechando Mas você pode estar fazendo o seguinte, pessoal Você pode vir aqui em importar F1 E clicar aqui nos três pontinhos Localizar então o XML Então tem a possibilidade Deixei o XML aqui já prontinho Vou clicar aqui em abrir E vou confirmar Aqui já apareceu a data de entrega Valor, tudo bem certinho para nós aqui, né? Show de bola Também poderíamos estar referenciando Uma nota fiscal impressa, né? A nota fiscal, beleza? Ela impressa Aqui você pode estar clicando em incluir F4 E informar qual seria Então tem a possibilidade Aqui também você tem a possibilidade Se você quiser também, tá pessoal? De você incluir um outro tipo de documento Como a declaração O do trovário Um outro tipo de documento Se você queira Vai informar qual seria a descrição O número Data de admissão Data de entrega Valor, né? Tudo bem certinho E também nós temos os documentos anteriores, né? Show de bola Tranquilo Aqui nós temos as informações Que caso você esteja utilizando o tipo, né? O tipo do CTE A anulação vai estar liberando para você, né? Para você estar anulando qualquer Que vai ser anulado aquele CTE, né? Ou o CTE complementar O CTE também de substituto, né? Você vai estar referenciando aqui E também você vai colocar as informações Do CNPJ do MIT Entre E todas as informações daquele documento, né pessoal? Bem tranquilo Aqui abaixo nós temos então Aqui os valores do CTE Nós temos aqui o CST, né? Que você pode estar informando Tudo bem tranquilo Mas lembrando Qualquer dúvida que você tiver aqui Na parte tributável Aqui, pessoal Você vai entrar em contato Diretamente com a sua contabilidade, tá pessoal? Para verificar essas informações Aí feito isso Você pode informar qual seria o valor de frete Ou algum tipo de outro valor Você pode estar informando também aqui O valor de pedágio Você pode estar incluindo também Se você quiser, tá pessoal? Aqui a gente vai calcular No valor da ADCB O valor total Aqui nós temos também o valor de serviço Que você pode estar incluindo Digamos que vai ser 108,50 Que seria o valor da nota fiscal eletrônica Aqui, né? Bem tranquilo Eu posso estar retirando aqui Esse valor aqui Vou colocar novamente aqui Tem a possibilidade E aqui eu vou colocar aqui também Que vai ser o valor 108,50 Beleza Aqui nós temos também, pessoal Então aqui O SMS também Do estado de origem Você pode estar declarando aqui Lembrando que você vai entrar em contato Com a contabilidade Temos a partilha de SMS também Que caso Vai ter um SMS Para cada estado Você vai estar diferenciando aqui, né? Bem tranquilo Temos as informações também Da carga Onde que você vai informar A unidade de medida Deixar como unidade de medida Mesmo Aqui o tipo de medida Você vai deixar como caixa Você pode estar informando Tudo bem certinho Aqui nós vamos informar também A quantidade Que seria Podemos estar clicando aqui no mais Vai estar adicionando Ou clicando aqui Na pizinha Para estar editando alguma coisa Ou aqui no menos Para estar excluindo Tem a possibilidade, tá pessoal? Então Bem tranquilo Deixar como unidade mesmo Caixa E deixar como uma unidade Né? Bem tranquilo Ao lado nós temos também O produto predominante Tá pessoal Que você vai estar informando aqui No caso De como você está transportando É um combustível Você pode colocar combustível E uma outra característica Você pode informar Um exemplo Que vai ser a gasolina Né? O etanol Nesse sentido Aqui Então no caso Eu vou deixar como um teste É uma possibilidade Utilizado para produto Para veículos novos Para cegonha, né? Abaixo nós temos também Pessoal aqui Então as observações Que você pode estar incluindo Também Tem a possibilidade Aqui nós temos a possibilidade De gravar É só gravar e continuar mais tarde Ou também temos a possibilidade De gravar e enviar Bem tranquilo Vamos fazer o seguinte Vamos estar gravando e enviando Né pessoal Vamos estar finalizando então Esse CTE aqui Para a gente estar fazendo um teste Aqui ó Finalizado o CTE Né? Bem tranquilo Aqui você já tem então O documento auxiliar De conhecimento de transporte eletrônico Você pode estar clicando em imprimir E fazer a impressão Nesse CTE que você fez Ou até mesmo Salvar se você quiser Tá pessoal? Pode estar em Excel PDF Bem tranquilo Lembrando que a gente fez No ambiente de homologação Não tem valor fiscal Né? Então bem tranquilo Aqui vai fechar Já mudou a coloração Bem tranquilo Tá pessoal? Lembrando que nós temos também O CTE OS Tá pessoal? Que é bem parecido Natureza de operação A mesma informação Ou tipo Tá pessoal? Aqui também normal Comprimento de valores Anulação Substituto É a mesma forma Né? Bem tranquilo E aqui o que muda Vai ser o tipo de serviço Nós temos o transporte de pessoas Que seria turismo Né? Também transporte de alunos Também funcionários Então transporte de pessoas Também aqui nós temos O transporte de valores Que é utilizado Para aqueles caras blindados Que faz o decolhimento dos valores Né? Aí nos estabelecimentos Onde que tem bastante agregado de valores Né? Também E aqui abaixo nós temos também O excesso de bagagem Quando aqui tem muita bagagem Precisa um exemplo Fazer um outro tipo Levar um Levar um outro veículo Para fazer esse transporte Né? Para levar as bagagens somente Então pode ser utilizado O tipo de serviço também Para isso Aqui no caso Do tipo do serviço de transporte de pessoas Tá pessoal? Nós temos aqui A mesma questão do início e fim Né? O descarregamento e o carregamento das pessoas Né? Bem tranquilo E o tipo de enfrentamento Aqui nós temos Três tipos de enfrentamento Tá pessoal? Nenhum A primeira vez que você vai fazer um enfrentamento Para ele Né? Um frete para ele Eventual É quando você é contratado Eventualmente Né? Você não tem uma data determinada Um exemplo Quando que você é contratado Né? Você é eventualmente Contratado Para fazer esse Esse tipo de transporte Então você pode informar até qual Que seria a data e hora da viagem Né? Bem tranquilo Abaixo nós temos também O contínuo Aquele contínuo é um exemplo Todo dia você fazer o transporte Ou todo mês Ou sempre você vai fazer aquele transporte Né? Então algo Um enfrentamento contínuo Aqui nós temos também O percurso Isso no caso do percurso Se você for passar por mais do que um estado Tá pessoal? Um exemplo Se você for no estado De aqui De Paraná Um exemplo De Paraná Colocar aqui Curitiba Curitiba Vai sair Vai O início vai ser Curitiba E o descarregamento Um exemplo das pessoas Vai ser no estado De Rio Grande do Sul Um exemplo Porto Alegre Um exemplo Beleza né? Então lembrando Paraná até Porto Alegre Vai passar pelo estado De Santa Catarina Então a gente vai informar Que vai passar pelo estado De Santa Catarina Tá pessoal? Então é utilizado isso Em teu percurso Quando vai passar por algum estado Se você faz o transporte Um exemplo das pessoas Para o exemplo Para Santa Catarina Aqui Até Rio Grande do Sul Não vai passar por algum estado Vai passar por dentro do estado Então você pode deixar como Sem percurso mesmo Você pode estar excluindo Não precisa do percurso Tá pessoal? Bem tranquilo Aqui nós temos um tomador de serviço Que é a pessoa que está contratando Lembrando né pessoal? Os valores tudo bem sentindo Conforme o conhecimento de transporte eleitor Que a gente fez antes né pessoal? Bem tranquilo Aqui as informações também que você vai ter Vai informar quantos passageiros são Digamos que vai ser 16 passageiros Podemos estar clicando aqui no mais Vai adicionar então Bem tranquilo Aqui você tem a possibilidade também Informar a descrição do serviço prestado Também o número do documento referenciado Se você quiser A data de emissão Série, subsérie Valor do transportado Também né? Também aqui nós temos também A questão das seguradoras né? Que seria o responsável Do seguro Seria o emitente A pessoa que está fazendo o CT Ou também o tomador de serviço A pessoa que está contratando Também abaixo nós temos a seguradora O número da pólice Que você pode estar informando Lembrando se você for fazer um CT numa ação Complemento Ou substituto Você vai estar referenciando aqui E colocando as informações do documento né? Bem tranquilo A pessoa que fez E aqui abaixo nós temos também A possibilidade de fazer a informação De você colocar qual que seria o veículo né? Pessoal Informando o veículo Basta você clicar em incluir F4 E fazer o cadastro do veículo aqui né? Bem tranquilo Posso estar fechando Beleza? E aqui é uma observação Que você pode estar incluindo também Para esse CTOS né? Beleza Pois está fechando aqui Aqui nós temos a possibilidade Pessoal então está alterando Excluindo né? Cancelando Pelo menos que o cancelamento Você pode ser feito Somente se o O veículo né? Aquele que vai fazer o transporte Ainda não saiu do estabelecimento Ou não passou por nenhum posto fiscal Ou uma barreira Ou entre outros Sentido né? Então Sempre verificar antes né pessoal? Antes de começar Ou fazer o transporte Verifique que está tudo bem certinho né? Para ocorrer alguma questão De um erro que você fez Depois de algum transtorno né? Então beleza Lembrando Se você ocorrer um erro Um exemplo Ah beleza Deu um erro ali Da questão do transporte Do CT que você estava fazendo Se não sair Você pode fazer o cancelamento Mas Se acabou saindo da questão né? Você pode até fazer uma carta de conexão Você tem a possibilidade tá pessoal? De fazer as cartas de conexão Informando qual é o tipo do grupo Que você vai estar fazendo né? O campo que você quer estar mudando Um exemplo né? Você tem a possibilidade Então lembrando que a carta de conexão É feito para questões de conexões Pequenas tá pessoal? Se você não vai conseguir Corrigir alguma questão Do CT somente com a carta de conexão Um exemplo E o erro ocorreu Da questão devido a valores Ou que não foi declarado o ICMS Ou o valor está abaixo Do valor que você compraria do serviço Você pode fazer um CT de comprimento de valores Lembrando né? E se você não consegue fazer Nenhum tipo de cancelamento E já passou por um imposto fiscal Aí você faz o CT de anulação né pessoal? Lembrando que já foi passado até antes sobre isso É bem tranquilo Aqui nós temos a possibilidade De verificar o status do certificado digital Como está né? Bem tranquilo Abaixo nós temos também Ao lado nós temos também Para mostrar o CT Que já foi feito Bem tranquilo E não utilizar a numeração Tem a possibilidade né pessoal? Então bem tranquilo Enviar também o e-mail para o destinatário Então tem a possibilidade Vai enviar o e-mail O xml e o pdf Daquele CT que você fez Fazer a impressão novamente Aqui do CT Aqui nós temos a possibilidade De estar consultando Como está Aqui o status desse CT Que a gente fez As configurações que já foi mostrado Até né pessoal? E a carta de conexão Aqui também em arquivos A gente tem a possibilidade pessoal De duplicar também o CT Lembrando que a gente pode Estar clicando com o botão direito em cima E está duplicando da mesma forma também Bem tranquilo Também temos a possibilidade De baixar o xml também Se você não está registrado aqui no sistema E você não tem o xml na sua máquina Basta você clicar aqui em baixar xml E também fazer a carta de conexão né pessoal? Você tem a possibilidade Primeiro que clicando com o botão direito em cima Você pode estar selecionando as colunas Que vai estar aparecendo aqui na grid para você Então tem a possibilidade É só clicar com o botão direito em cima novamente E selecionar todos Se você quer que eu bude Bem tranquilo E na parte de relatórios A gente pode estar fazendo Então em relatório gerencial né pessoal? Bem tranquilo Aqui podemos vir em relatório gerencial E fazer todo o filtro que você deseja né? Então é bem simples Bem tranquilo Lembrando pessoal Se você tiver alguma dúvida Ou precisar de algum auxílio É só entrar em contato conosco tá pessoal? Que a gente vai auxiliar da melhor forma possível Até a próxima videoaula Forte abraço Tchau